Olha o nome é Samara, tenho 14 anos, teria se estivesse viva. Mori aos 13 em Cascavel, Paraná. Eu andava de bicicleta quando não pude desviar de um arame farpado. O pior foi que o dono do rote não quis me ajudar. Ele riu bastante em mim, após agonizar por duas horas enruscada no arame. Aí eu faleci. Através dessa mensagem eu peço que faça com que eu possa descansar em paz. Tem isso para 20 comunidades e minha alma estará sendo salva por você. Tem os outros 20 que receleram. Caso eu não repasse essa mensagem, vou visitar-o e hoje à noite sim você poderá conhecer o arame bem de pertinho. Dia 15 de julho, a Chiquinha resolveu o rio dessa mensagem. E uma noite depois ela sumiu sem deixar vestigios. O mesmo aconteceu com o Kiko no dia 18 de outubro. Não quer ver essa corrente, por favor? A não ser que queira sentir a minha presença.